Bora comer um dogão? Fala pessoal, Belê! Pra quem não me conhece, eu sou o Mika e você tá aqui na minha cozinha pra hoje a gente fazer um puta rango da hora. A gente vai fazer dogão, mas não vai ser dogão simples não, a gente vai meter um prensado caseiro aqui no apê. Beleza pessoal? Então se gosta dos nossos conteúdos, quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, deixa um like, se inscreve e compartilha e bora pro vídeo! Pessoal, deixa eu dar um toque aqui pra vocês. Pra batata cozinhar mais rápido, num truque pra você fazer o purê e ganhar tempo nisso, corta a batata e vai jogando ela na água. Assim que você terminar de cortar as batatas, você coloca na panela de pressão um pouquinho de água e assim que a panela de pressão pegar a fervura, a hora que começar a fazer o... você desliga. Meu, você vai fazer o purê muito mais rápido e muito mais fácil de fazer, não vai ficar tão duro. Beleza? Então agora, purê de sempre, né? Vamos acrescentar leite, manteiga e... Bora voltar pro nosso dogão aqui, vou ligar o fogo, que eu já bati essas batatas, agora é continuar o purê. Pessoal, todos os insumos estão preparados aqui, ó, ó o nosso purêzão como é que ficou. Cremoso. Super cremoso. Lisinho. Lisinho. Muito bonito, por sinal. Vamos começar o nosso dogão aqui. É completo, senhora? Completo, senhor. Completo? Vou pegar aqui... Eu não sei vocês, mas eu acho esses pão de dog que a gente comprou no mercado não tem nada a ver com dog de rua, né? Bem... Bem bosta, pra não ficar fácil. É bem honesto também. Macho mais seco, menor. Passando a maionezinha aqui na bandinha do pão. Mais outra maionese. Vamos ver se não vai zoar minha sanduicheira, hein? Vou nem fazer esqueminha, vou colocar assim mesmo. Aqui. Salsichinha, que eu não peguei uma... Pega uma... Garfinha. Um garfinha aí, coração, que eu esqueci. Aí. Tá vendo? E a vigilância sanitária agora, nessa hora, tá vendo? Passar cachorro. Cachorro foi passado. Bota aqui. Vamos colocar... Purê não, vamos colocar ketchup. E mostarda. Pô, me diz aí nos comentários, como é que você gosta do seu dog? Se é um dog completo, se é um dog sem milho, sem purê. Tem gente que come até sem salsicha. Mas é um dog. Não, mas aí a pessoa é vegana, essas coisas não vão comer salsicha, né? Mas tem outra salsicha? Tem salsicha vegana? Tem salsicha vegana? Tem. Ai meu Deus, é o fim do mundo. É feito do quê? Ah, não sei. Deve ser feito de sódio, não sei. Ai, puta, deve ser bem saboroso, né? Aí você limpa tecnicamente a mão no pano. Vai ficar disfarçada. Lógico. Aqui não tem vigilância. Vigilância é nóis. Vigilância é nóis. Batatinha, o purê. Quero ver fechar essa purê. Quero ver se for bem. Vamos tentar fazer um esquema aqui. Coração, pega uma colher aqui que eu vou tentar dar uma... Vai cair no ketchup. Puta, já pegou. Nossa, fiz mó cagado. Nossa, olha o bagulho caindo aqui. Puta, que pariu. Vixi. Eu estou iniciando agora na profissão. É. Então agora... Ah, mas eu coloquei demais. Só que eu coloquei demais. Coloquei demais, ó. Tem muito, muito recheio, porque aqui é... Vergonha da profissão, né? Aqui não tem miséria. O dogão do mica aqui, ó. Sem miséria. A gente deixa aqui que depois eu vou comer isso em off. É, ninguém vai mexer. Não dá uma pedida a colher. Ninguém sabe. Puta merda, ó. Mas ficou bom, hein? E agora a gente vai aqui para a nossa sanduicheira. Vamos ver se vai dar certo. Olha aí, pessoal. Esse aqui, como eu não sei se vai dar certo, eu vou mostrar o nosso antes do dogão. Aqui. E vamos colocar ele na sanduicheira. Tomara que dê certo. Um, dois, três e... Vambora. Porra, se der certo, isso aqui vai ficar top demais. Dogão prensadinho em casa, assim? Porra. Deixa eu ver quanto tempo eu vou deixar isso aí. Vou deixar uns... Uns dez segundinhos, quinze, só para... que é igual no tio. No tio você vai, ele fechou a tampa, no que ele fechou, ele abre. Né? Não sei. Deixa eu ver o que a gente já deu, né? Passou até. Eita! Nossa, vai ficar bonito. Vamos deixar mais. Vamos deixar mais um pouquinho. Vamos deixar mais. Mas em compensação, vai dar aquela cagada na sua sanduicheira. Você pode usar o truque da sanduicheira que eu até já deixei no meu Instagram, que é você colocar o papel manteiga para não sujar a sanduicheira. Ou, eu vi uma dica com papel alumínio também. Não sei se funciona, não testei. O de papel manteiga fica top. Beleza? Bora ver nosso dog aqui? Está saindo fumaça? Nossa, olha a travada que dá. Nunca vai ver se essa sanduicheira é travada ou morre. Meu Deus. Ficou bonito, hein? Aí vamos estourar o teflon agora, né? Vamos. Ih, mano, vazou tudo. É. Deu certo? Deu. Vale a pena? Não. Não, é. Em casa, papagunça, vale, né? Aquele pãozinho mais tostadinho. É. Vamos cortar aqui no meio para mostrar aqui como é que ficou o nosso recheio aqui, ó. A salsichinha, o gozo, o purê foi todo embora. Aí, pessoal, eu tentei dar um jeitinho aqui para poder mostrar melhor. considerações sobre a tentativa do prensado. O pão é pequeno. Porra, tem que ser aquele pão de dog de rua que é mais largo. Ó, você pega um pão normal desse aqui, tá vendo? Ele é muito fininho. Meu, só isso aqui é a salsicha. Aí você vai pôr menos recheio, tudo vai ficar sem graça. O pão... É. Fica seco, fica sem recheio, fica sem graça pro caralho. O pão de dog de rua, ele é mais largo. Aí dá super certo. Porque senão, meu, é... Vou experimentar para ver se fica gostoso. Tá aqui todo o nosso recheio. Ficou bem parecido, compreensado, a não ser pela... pela parte externa, né? Que é as ranhuras da sanduicheira. Mas, dog é dog, vamos comer. Hum. Dá um tchum, o pãozinho total. Dá. Ah, dá. Meu, fica igual um dog de rua. Um prensadinho. Aí, ó. Fica bem gostoso. Pãozinho mais... mais ristinho, mais durinho. Crocante. Ele fica mais crocante, fica muito mais saboroso. Porém, dá um trampo para fazer e se você puder usar o pão normal, que você vai encontrar em atacadista, tudo mais, super de comendo. Pessoal, então é isso. Me deixa aí nos comentários qual o tipo de dog que você gosta. Se você gosta desse tradicional, que é purê, batata, tudo mais, ou aquele com molho, sabe, com pimentão, cebola, aquele lá é gostoso também. Aquele lá é bem top, que aí você faz no pãozinho francês. esse é muito bom. Deixa aí nos comentários qual o dog que você mais gosta. E, beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Falou! E hoje tem coisa boa, olha quem voltou. É, a cobrinha da minha cachorra. Olha, filha, você veio comer cachorro quente. É? Não pode, filha, cachorro quente. não pode. Fechou? Você é no pãozinho de cachorro quente? É canibalismo, filha. Não pode. Hum, mas tá com chorro, pãozinho. Tá bom. Então é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.